Dando sequência na massa, vou indo colocando mais o distante dos ovos, tá? Ainda vou colocar aqui mais, ainda volto mais quatro ovos. Cada ovo eu dou uma mexida, depois eu deixo mesmo para o arco bem mais forte, depois, tá? E ela vai dar aquela consistência, vai ficar ainda melhor ainda de ser trabalhado. Outro ovo, um quarto ovo, mexe, e aqui por isso que é bom fazer na panela funda, procuro ir fazendo na panela funda, tipo essa daqui. O quinto ovo. Lembre que para esse processo, os ovos têm que ser um por um. Não dá para botar todos os ovos de uma vez só e tem que deixar a massa esfriar. A massa não pode estar cozida de jeito nenhum. Aqui são duas receitas. Lembre que eu dobrei a receita, tá? Para a primeira receita, é só três ovos. Vamos lá para o último ovo. O sexto ovo. Mexe e deu. Então, vou dar mais uma mexidinha. Eu já deixei o meu saco de confeitar ali no cantinho. Já peguei o bico de flor, que é o melhor, o maiorzinho, né? E aqui a massa, ó. A massa vai, conforme vai botando os ovos, ó. A massa vai ficando moleia, mas que vai batendo, vai batendo, vai batendo, que ela vai começando a endurecer. Quer dizer, não ficar muito dura, tá? Ela vai ficar homogênea. Homogênea, quer dizer. Mas ela vai te dar aí, me cansar sim, tá? Vai ficar um pouco cansado. E agora, então, é a hora da gente pegar o fuê. Vamos pegar o fuê, que o fuê vai bater por igual do que a colher de pau. E se pega o fuê e se bate aqui, então. Porque o fuê faz aí o processo de uma batedeira, tá? Isso aqui é uma coisa boa. Ela pode ser congelada aí por três meses. Faz uma pontinha. Depois que eu estou fazendo essa pontinha aí dupla. Pra... Não vou fazer toda, né? Sem confeitar toda. Mas vou assar toda. E vou guardar depois, sim, aí no freezer. Quando eu quiser fazer um docinho. Ou até pra usar pra canapés. Pode fazer canapés com ela. Mas em formato de bolinhas, ó. Com o fuê, ela se desmanchou bem, ó. Parece uma boletinha. Mas não é. Tá? Ó. Vai ficar uma massa muito gostosa. Mas vão batendo. Vão batendo, vão batendo. A gente cansa. Ó. Ficou maravilhosa. Então, ó. Tá? Não tem nenhum grumo aqui. Tá linda, tá bonita. Então, agora eu vou pegar aí. Acho que o calço vai ter mais um pouquinho ainda. Vamos lá. Força. Força nesse braço. A gente consegue. Tá. Tchau. 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 Obrigado.